Quase na mesma levada Aquela diferença Aquelas coisas de quem tá à toa, de repente Que coisa boa você me telefonar Eu tava aqui querendo mesmo me chamar E com incidência você me telefonou Na hora exata Sei que não tem tido tempo pra nós dois Mas de repente deixei tudo pra depois E tô à toa, tô aqui sem fazer nada Chutando lata Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô à toa Um pouco mais de tempo livre pra se ver Eu gosto tanto desse jeito que você Meu bem me trata Se você tá fazendo nada por aí Por que que a gente não faz tudo então aqui Tô te esperando Enquanto isso Vou ficando Chutando lata Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô à toa Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô à toa Já me sinto bem Sabendo que ela vem Ela com saudade E eu também Que coisa boa você me telefonar Eu tava aqui querendo mesmo te chamar Que coincidência você me telefonou Na hora exata Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô chutando lata Vem ficar comigo Tô chutando lata Tô à toa Tô chutando lata Tos tantos, 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 tantos Oh, 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 oh